Música Você não vai me trancar Num quarto escuro Música Música Às vezes parecem até Que a gente deu um nó Música Música Hoje eu quero sair Música Você não vai Me acertar A queimar roupa Música Vem cá Me deixa fugir Me beija a boca Música Música Às vezes parecem até Que a gente deu um nó Música Hoje eu quero sair Música 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 Mostrando que tudo que tá acontecendo Pra tudo, pra lembrar que tudo é a mesma coisa Tudo tá ali Acontecendo uma dança perfeita E que cada detalhe Cada segundo, aquele momento que eu fui lá E fiz um café antes de tocar Pra poder tocar Fez exatamente chegar a hora Dos passarinhos estarem ali Se tivesse alguma coisa diferente, os passarinhos tinham tocado depois Mas não, eles estavam ali E eu escolhi esse andamento aqui E nesse andamento aqui eles começaram a cantar E aí eu fui enxergando Essa beleza e parei Aí eu vi a perfeição da vida Falei, então, o lugar certo Estamos fazendo os projetos, estamos alinhados Aí comecei a cantar com eles Hoje eu quero sair Hoje eu quero sair Hoje eu quero sair Esse só Apl replied Obrigada.